Uma decisão polêmica do STJ está dando o que falar. O Superior Tribunal de Justiça liberou para que qualquer valor de salário seja apenhorado para pagar dívidas. Tá vendo esse povo andando pelas ruas? A cada 100 pessoas, 78 estão endividadas, segundo uma empresa de crédito. Conta aqui pra mim como é que estão as contas, tá conseguindo pagar as dívidas, tá com dívida, tá apertada? Tô com dívida, mas tô conseguindo pagar. O que é que pesa mais no bolso aí no mês? É, esse cartão, né? Trabalhando muito pra pagar. É, não tá fácil mesmo. E agora uma novidade pode trazer mais apreensão para os devedores. É que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu que o salário de qualquer valor pode ser apenhorado para pagamento de dívidas. Antes havia um limite. Somente se o devedor tivesse uma renda superior a 50 salários mínimos, em média 66 mil reais por mês, é que ele poderia ter parte do rendimento penhorado. Mas agora o STJ entendeu que só é preciso respeitar que a quantia a ser paga não afete os gastos com comida, por exemplo. 40 milhões de brasileiros endividados têm renda de até dois salários mínimos. Já imaginou ser surpreendido com parte desse valor bloqueado para pagamento de uma dívida? Eu tenho que me virar e pagar. Agora como paga? Como você paga? Porque todo mês aumenta e você tenta negociar, não consegue. E o salário você não pode receber. Eu acho uma injustiça, né, mano? Não é por aí, né? Tem que esperar você pagar e sem mexer no seu pouco que você ganha, né? A decisão dos ministros ainda pode ser contestada com um recurso. Mas quando o trâmite estiver concluído, deve afetar muitos processos. Os empréstimos pessoais devem ser os mais atingidos. Contudo, esse advogado explica que a penhora do salário deve ser uma opção excepcional. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é para ações judiciais, para cobranças judiciais. Não vai valer para a conta de água, não vai valer para a conta de luz, que em caso de não pagamento, seja um corte do serviço prestado. A penhora do salário é a última alternativa porque tem uma ordem de penhoras no Código de Processo Civil que tem que ser seguida e começa pelo dinheiro da conta corrente das pessoas.